Fricassé de linguiça feito na frigideira. Fica pronto em minutos. Para essa receita, comece retirando a pele da linguiça. Eu estou utilizando 1 kg de linguiça. Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site, testereceitas.com.br. Depois, com um garfo, amasse muito bem. Em uma frigideira, adicione um pouco de azeite e acrescente a linguiça. Tempere com pimenta do reino e páprica defumada a gosto. Deixe fritar até dourar. Agora, acrescente 1 cebola picada, 1 tomate picado e agregue. No liquidificador, adicione 170 gramas de milho, 400 gramas de creme de leite, 200 gramas de requeijão e bata muito bem. Eu quero mandar um grande abraço para Paulo Sérgio, de Ribeirão das Neves e para Solange Pereira, de Campinas. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma receita. Despeje sobre a linguiça e misture. Adicione mussarela fatiada a gosto, tampe e deixe derreter. Finalize com batata palha a gosto. E se você também ama receitas de fricassê, deixe aqui nos comentários. Eu amo fricassê! Essa receita de fricassê fica muito saborosa. Você precisa fazer. Tenho certeza que a sua família vai adorar. Um beijo e até a próxima receita! Um beijo e até a próxima receita!